A presença de todos mais uma vez aos nossos vocalistas incríveis Bluebell, Rich, Felipe Cato, Antiprismo, Léo Cavalcante, que já já volta e gostaria de apresentar a banda, que já estamos chegando no final do show O tecladista Tomás O tecladista, que na verdade é um multi-instrumentista Com uns tachos apachos, uma ótima banda Outra ótima banda, Cachorro Grande, a gente tem o prazer de ter o Pedro Pelotas O teclado Meu querido Rogério Bastos, o Caco Que, entre outras coisas, toca com o Tom Zé Aí vocês têm ideia de como ele toca bem Aqui do meu lado, meu querido Alf Que está em carreira sola, mas já foi de vambora, já foi de remuner É história, sim Aqui o Vitor José O meu cumprimento E o meu querido Tato no sax A honra da presença E o responsável por isso tudo aqui é Zé Antônio Algodual E para terminar esse show agora, eu gostaria de chamar ao palco os vocalistas O Léo vai comandar uma última música que certamente vocês conhecem Eu gostaria de chamar ao palco os vocalistas E aí eu gostaria de chamar ao palco os vocalistas A água base A carne do Palco A carne do palco é a pele A carne do palco é a pele Não pode sair Por que é que é que é que é arule Você entra por um palco você está meio Mais uma vez agradecendo os vocalistas Agradecendo a Elisa, a Bel, o Felipe Cato, o Rich e o meu querido Léo Eu agradeço, palmas para essa pena maravilhosa Se você quiser levantar, a hora é agora Oh, yeah! Agradecendo a Elisa, a Bel, o Felipe Cato Agradecimento a Elisa, a Bel, o Felipe Cato I'll call the lights of your face Slay through the crowd in empty space And if you say run, I'll run with you And if you say hi, I'll run Because my love for you will break my heart into the womb You should walk into my heart, try to go like a flower Let's dance from the air to the bridge you've found We'll break my heart to the bridge you've found We'll break your heart to the bridge you've found Under the moonlight, the serious moonlight E se você diz, eu vou virar E se você diz, eu vou virar Eu vou virar Porque minha amor por você Você vai virar meu coração em two E se você for virar meu coração E se você for virar mágica Oh, oh 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 Let's do Let's do Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal